Ladies and gentlemen! Hoje, rapaziada, começando mais um videozão aqui no Autonomo pra vocês. Eu sou o Leal da Hornet, rapaziada. E, mano, o Thiago Reis, esse marmota, ele desafiou, mano, a Z4 dele. É, que eu tô com coro do Camaro. Não foi tão feio, mas, mano, eu... Ô, Thiago, eu nem queria colocar meu Jaguar aqui na pista, tá ligado? Por quê? Mano, de verdade, eu não queria fazer você... Ah, ele é tão bonito, mano. Eu não queria fazer você passar essa vergonha. Ah, mano, ó, eu fui bem com o Camaro, daí eu falei assim... Galera, se eu desafiar o Leal com o corvetão dele, o negoção dele, talvez eu ganhe. Corvette? É, Corvette não, né? Jaguar. Mano, de verdade. Hoje, rapaziada, eu fiz o racha, mano, entre meu Camaro e o meu Jaguar. E o Camaro levou a melhor. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Aê! Acabou, acabou. Mano, o Camaro é muito mais rápido, tá ligado? Então, ou seja, o Camaro ganhou da Z4. E eu quero saber agora se a Z4 vai dar pau agora no Jaguar. Eu também não sei, mano. Qual motor que é o seu? Mano, ele é 2.0. E o meu é 2.0 turbo. É, o meu turbo também. Ah, então, mesmo motor, velho. É a mesma coisa. Mesmo carro, rapaziada. Mano, de motor é igualzinho. Gente, partiu por racha. Vamos ver qual dos carros da casa é o mais alto. Entre Z4 e Jaguar F-Type. Agora eu quero saber a opinião dos meus amigos chifrudos. Pessoalmente você, que é o maior, né? Quem você acha que ganha? Só quanto eu tô pegando. É a MMA, meu. Vai, Thiago. Eu quero que você bota pra mim. Eu acho que a BMW não vai aguentar a pancada, não. Você vai de Jaguar, então? Vou de Jaguar. É, eu também. E eu andei na BMW, hein? Eu andei na BMW, achei muito fraquinha demais. Fraca, né? BMW não vai nem pra copa. Nada a nada essa BMW, hein? Não sai nem na foto, sabe? A cara dele. Ele fica cororido. Cororido. Qual você acha que ganha? É o F-Type cororido do Leo. E o F-Type ou o BMW? Ah, eu acho que um dos carros vai ganhar. Ah, brincou. Os carros vai ganhar, são 2.0. E o C-Cameramem, quem você acha que ganha? O C-Cameramem, eu acho que é o Jaguar, né? O Jaguar? E você, C-Cameramem. Eu também, vou de Jaguar. Tá preparado, Thiago? Deixa eu ver aqui, peraí. 3, 2, 1, vai! Já sai na frente. Mano, já sai na frente. Ah, perdi, mano. Mas eu acho que ele sai na frente. Tá vendo? Nossa, agora vai ganhar, vai ganhar. Ah, tem que passarinho. BMW Z4, mas eu tô engolindo. Mas acho que o Leo saiu errado também. Mano, vamos de novo. Será que eu vou perder pro Thiago, mano? Ah! Será que eu vou perder, mano? Ô, eu tive uma leve impressão que o Thiago saiu na minha frente. É, eu também acho. Eu acho que ele saiu na minha frente, mas vamos ver se eu vou perder de novo. O carro dele é forte, mano. Thiago, põe esporte e bandeirinha. Tá na bandeirinha? Tá na bandeirinha. Tá em tudo? Tá em tudo. Vou usar tudo especial. Vou usar. Hein? Eu acho que ele entrou. Eu acho que ele saiu na frente. Eu também acho que ele tá roubando. Você tá roubando? Eu tô roubando. Chama! Ô, eu acho que o Thiago saiu na minha frente, sabe não? Não, saiu, né? Saiu. Ah, então tá bom. Chama, ladrãozinho. O Thiago roubou o Léo. Ele saiu na frente. Ele roubou, ele roubou. Roubou o Léo o quê? Eu roubou. Vamos aqui, vamos ficar assistindo daqui, porque a gente vê se o Léo tava certo. Não sei, é bem assim. É bem aí, né? O Jaguar moeu o Abelho. Vai ficar o... Hoje eu tô... O Jaguar vai ficar engolindo. Engolindo tudo pela frente. Ei, Thiago, tá roubando? Tá na frente. Pegou na GoPro, você tá mentindo? Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Não, mas o Thiago tá levando, rapaziada. Tá levando o couro! Não! O Jaguar, meu Deus do céu, é muita velocidade, é muita cavalaria, meu Deus do céu, a Z4. O Jaguar de novo, meninão! O Jaguar levou de novo. Levou. Eu não sei se ele comeu o facho lá na frente. Como que é? Ele era mais forte. Ela falou que é bem mais forte. O M é bem mais forte, mano. O Jaguar não... Caralho. Nada a nada. O Jaguar é muito fracinho. Aí, ó. Ah, nada a nada, hein, Léo, louco. Foi um toro. Ah, não. Ah, Thiago, eu tava levando um caro. Como assim? Tá louco? Já embora aqui, 3, 2, 3, 2, 1. Nada a nada, gente. Não, não é possível. O quê? Ô, Thiago, eu acho... Eu acho que é o lado da pista. Será que eu tô inventando desculpa? Vé, tem que inventar alguma coisa, não é possível. Não, mano. Vé, eu postei tudo no gelar. Eu também, mano. Eu também. Aí, eu puxei a saco lá. É, vai, eu fiz a minha frente, seu ladrão. Ó, sem montar, né? Ó. Ele acha que eu tô ao lado. Agora é fã, mano. Ele acha que é ao lado. Eu vou fazer alguma coisa. Então, tá bom. Tá bom, vambora. Eu vou mais uma. Bora mais uma. Tomara que eu ganhe pelo menos uma, rapaziada. Eu vou trocar um lado, mano. Ah, mas... Não, você é bancada? E é que a Pepe é perder? Perde com força. É, perde outra. Nossa, é bom. É, mano. Agora vai ser a outra. Agora mais uma. Ah, o Jaguari tem que sumir com ele. Pode jogar fora? O que você achou que eu apareceu falando que ela era boda? O que você achou? Opa, alma. Olha aí, certinho de que eu falo bem da VR. Nossa, chegou a ficar... Engoli na câmera. Parece que a BM tá forte, né? Na BM, é forte, pode ser. Atenção, atenção! Eu vou ficar do seu lado aqui, que daí eu já aproveito a sua narração, tá? Atenção, galera, agora a última puxada. Meu Deus, o Tão Júnior olhou pra um, olhou para o outro. O que você achou que eu quero fazer? Ah! 3, 2, 1, vai! Perdi, mano. Perdi, rapaziada. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Não é possível, como o Jaguar fez, como o Jaguar fez, não, não é possível, não, não é possível. Olha como ela veio, olha como ela veio. Não virei a placa, oita feia. O Jaguar não saiu nem na foto. Não saiu nem na foto, não deu nem pra ver a placa. A única coisa que eu vi de lanche foi envelopamento, chique. Olha como ele veio. Todo Nicolás perdedorzinho. Todo Nicolás. O Jaguar não saiu nem na foto. Não é possível, não. Eu paguei um monte de carro aqui. Como que pode? Como que pode? Meu Deus! Esse carro aí, pode até forte. Mano, eu adoro esse carro, mano. O Jaguar não saiu nem na foto. Mano, como que pode? Eu fico assim, meu filho. Mas eu perdi pro camara, eu perdi pro camara. Mano, eu perdi pro camara. Meu Deus, mano. Tadinho, mano. Tadinho, mano. Olha o pai. Olha o seu filho. Olha lá. Tá dando um Parkinson, né? Tadinho, meu filho. Tadinho, meu filho, Tiago. Não gostei. Ele pagou 680 mil no carro. Ele falou, eu preciso de um carro rápido. Eu pensei, é 300 e pouco esse carro. Esse carro vale nem 80. Nossa. Que vale mais. É, mas ele só tem motor. Como você sente? Não. Tô desapontadíssimo. Todo o Nicolás perdedorzinho. Todo o Nicolás perdedorzinho. Ele colocou muito treveso no carro, sabia? Essa folha dele é bem grossa. É mesmo. Safarado. Eu não. Léo, de verdade, foi da hora. Pelo menos eu ganhei de um carro seu. Aê, Tiago. Porque o do Camara não vai. O Léo tem mais 6 carros. É, o Léo tem mais 6 carros, tá ligado? E eu já deixei mais um na oficina. É verdade, o Léo já deixou mais um na oficina. Léozinho, valeu, bebê. Valeu, Tiago. Pô pra casa, acabou em ponto. Seis horas em ponto. Seis horas, crescendo. A hora da ambulância ir embora. É, ó. Dia maravilhoso. Perfeito, velho. Ah, mas ele usou a ambulância? Chatão, hein? Vamos pegar o Chevette e dar no mundo. Vamos apontar alguma coisa aí. Tanto tem que pagar, então. É, mesmo, é, mesmo. Nossa. Eu que era apoiando, né? Esse pai é louco. É, mesmo. Rapaziada, sinceramente, mano. Eu pensei que o Jaguar, ele ia ser mais top, tá ligado? Sinceramente mesmo. Eu acho que até vocês que assistiam o vídeo aí pensam que ia ganhar, tá ligado? Mas é por isso que serve o Racha. Pra ver quem ganha e quem perde. E dessa vez, o Jaguar perdeu. Ou seja, o Jaguar perdeu pro Camaro. Ele perdeu... Pro Carrinho. Pro Jaguarzinho. Não, ele ganhou. Ah, ele ganhou, verdade. Ó, o Jaguar perdeu pro meu Camaro. Ele perdeu... Pro Renan. Pro Renan. Ele perdeu pra você. E ganhou do Porsche. E ganhou da Porsche. Então, quer dizer que eu posso ganhar da Porsche? O segredo, sem mancada, é tudo culpa do Racha. Se você não tivesse tirado o Racha, você não tinha perdido. Puta, que pariu. Você é um gênio. Eu fiz ela assim muito esperto. Você viu? Os Tonks. Eu acho que se você não tivesse aqui... É. Você não precisava ter falado e eu não saberia disso. Então, os Tonks. Tá vendo? Rapaziada, mano. Então, o vídeozão é esse. Como o Thiago falou, acabamos em seis horas em ponto. A ambulância já tá arrumando as coisas pra partir. Mano, hoje o dia foi totalmente para a racha, corrida, velocidade. Foi boa até logo. Foi legal, né, mano? Só não deu pra fazer carro. É, com as motos não deu pra fazer nenhuma porque, mano, a gente alugou o autódromo e teve hora que chovia, teve hora que fazia sol. Aí, mano, nublou o tempo, choveu, mas parou. Ainda conseguiu gravar mais. Mas, mano, se vocês quiserem mais vídeos assim, mano, deixa nos comentários. Racha, tá ligado? Ô, Thiago. Thiago. Uma coisa que eu tenho que fazer. Por quê? Mano, você vai curtir. Pode falar? Mano, a Maroc do meu pai versus a S10 da Tamires. Nossa, mano. Se desse tempo, nós gravaríamos esse racha. Mano, eu queria muito, mano. Mano, eu queria muito também. Muito, muito, muito mesmo. Mas vamos perguntar uma próxima vez. O Renan vai tá aí. Se Deus quiser, eles vão chegar semana que vem. Sim. O Rê tá vez, não. Mas nós tenta alugar de novo e vem. Sim, sim. Aí faz um racha nervoso. Ou nós espera o Rê voltar. Não, não é ver. Mano, comenta aí, rapaziada. Se vocês gostam de vídeo de racha, rapaziada, a gente vai aí tentar alugar o mais rápido possível. Se vocês falam, ah, mano, espero os meninos voltarem lá de Orlando. Mano, top também que... Na verdade, eu acho que quando eu postar esse vídeo, o Renan já vai ter chegado. Então, é... Que ele tá vindo hoje, por acaso. Então, eu não sei. Não sei mesmo, tá ligado? Então, deixa nos comentários aí, demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Coronado, eu acho que o Jaguar vai ter que ir embora. Sabe o que que eu não gostei de hoje? Que tipo assim, chuva escou a tarde inteira. Agora que escureceu, fez sol. Ai, coronado. Por isso que tipo... Pô, você é burro. Você é burro. Você fala de uma forma burro. Você age como um burro. Você respira burro. Mano, até isso. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.